Rapaz, eu tô quase terminando aqui, hein, galera. Faca só um pedaço aqui embaixo, hein. E vocês, como é que tá aí o serviço, mano? Oi, Stalin. Como é que tá o serviço aí, rapaz? Eu vi que não é que tá fora do ar aqui, rapaziada. O importante é que importa, ó. Mas não tem como é que isso aí? Como é que conversa no rádio com uns caras desses? É que tava com delay, tava com delay. Mano, ó, a minha parte eu terminei aqui, rapaziada, ó. Já fiz o corte aqui, ó. E Fabinho, deixa eu montar no teu trator um pouquinho, mano? Pode. Trabalhar no teu? Ah, sistema troca-troca de novo, mano? É, hoje. Pra quem não sabe, rapaziada, o sistema troca-troca é um sistema feito pelo sindicato que nós estamos elaborando aqui no Farm, né, Renan? É tipo isso. Exatamente, homem. Ó, hoje eu vou trabalhar de 710 DR. Olha que delícia, tá? E eu vou casar, beleza, eu vou trabalhar de pulmão. Aonde que eu tirei casar, velho? Vai casar, homem? Deixa eu só ativar o GPS. É o laser, é o laser pau, né? É o laser pau. Mano, aonde que eu tirei casar, velho? Olha lá. Eu quero ser pra você. É que você tá querendo casar, homem. Ah, eu quero é cagar. Renan, 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 como é que a gente se diga esse rádio aqui, mano? Porque esse rádio tá com problema. Tá tocando as músicas meio. Não era, empresário. Hoje vai ser a hashtag, tá? Olha lá, ó. Ó, pra quem não tá entendendo nada, você que está de paraquedas aqui nos nossos canais, rapaziada, basicamente a gente tá continuando o serviço de ontem. Então quem perdeu o vídeo, mano, a gente começou de destruir. A gente tá fazendo uma destruição que a gente cansou de mexer com o chupo, né, Stalin? Não tava dando bom, né? Cara, não aguento mais ver isso aqui na minha frente, mano. Será que hoje acaba? É que acaba. Com certeza, homem. Se não acabar, eu não quero fazer uma piada. Não, não, peraí, homem. Peraí, deixa eu falar. Fala, fala, fala. Eu chamo a quinta mais levar pau, homem. Que eu tô, aí, eu vou te plantar, viu? Já chega de tanta pau. Ah, já levou demais. O Stalin já entendeu a piada, Stalin? Pia, ó, uma coisa. E não rende, além de não tá rendendo nada, ainda não tá pagando bem. Então, mano, mete o lacrado por cima dos pau e tudo aí. É verdade. Eu não entendi, eu não entendi a piada. Na verdade, a minha piada era assim. Você falou que não sabia se ia acabar, né? Mas se não acabar, depois já tomar, entendeu? Essa que ia ser a minha piada. Ia ser uma piada de Deus. Ah, Fabinho, vai a merda, homem. Desse jeito não tem jeito, não. Aí eu vou meter fogo no teu trator. Como é que esse negócio aí não toma, hein? O que você tá falando? Não toma. Longe de nós. Pô, mas que que é isso, rapaziada? Pelo amor de Deus, homem. Mas falando bem sério, Renan. Pra oito de choco, tipo assim, como que aquela máquina, aquela máquina chifruda, amarela lá, só tem aquelas duas linhas lá? Demora pra colher. Mas nós começamos aqui, eu acho que nós não temos aqui nem 15 minutos passando a grade. E já foi quase todo o campo aqui, ó. Olha aí, ó. Mas tu trabalha, pelo menos? Tá com três bruto aqui, rapaz, trabalhando. É. Pra destruir também é uma beleza, né? Pra construir é complicado. É. Pra construir, mas pra destruir com nós, rapaziada. Tá precisando destruir sua fazenda? Cris Renan e Style. Links na descrição. Tá precisando destruir sua transmissão. Ó. É, ó. Aí, ó. Divulgação aí. E... Paga nós, viu? Ó, Fabinho, ó. Ó, vocês dois estão enroscados aí, homem. Eu tô com o GPS ativo, Renan. Ah, mas deixa eu passar, homem. Eu achei... Passar. Galera, eu não acredito. Vai acabar o spawn, mano. Vai. Aí, ó. Tá, pega. Style, chega... Não chega perto de mim do Renan, tá, Style? Por quê? Ah, é verdade. Tá sob o risco, tá sob o risco. Não chega perto não. Vai, homem. Vai. Pera, rapaz, pera, rapaz. Deixa eu te perguntar. O seguro do de vida de vocês tá em dia? Tá em dia, tá em dia. O de vidro? De vidro, rapaz. De vidro? Ah, não. Agora lembrei dele na cadeira assim, ó. É de vida, homem. De vidro o quê, rapaz? Eu falo, eu juro por Deus, se for o de vidro, velho. De vidro. Não, eu juro por Deus. Fala, galera. Ai, que 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 eu tô falando? Eu não falei de vidro, não. Eu não acredito se for o de vidro, mano. Eu não acredito, velho. O de vidro é um mito, velho. O de vidro é um mito, mano. Eu adoro o de vidro. Ah, eu não falei de vidro, não, mano. Quem assiste o de vidro aí, pessoal? Eu juro por Deus, mano. Cara, é um mito. O de vidro, velho. Será? Sério? Eu falei, Fabinho, de vidro? Ô, ô. Foi o que eu entendi, tá ligado? Mas se vocês querem fazer algum projetinho do Prime aí, mano, tá ligado? Vou chamar. Deixa o sub do Prime, não. Você sabe o que eu vou fazer pro vetinho? Projetinho. Ah, você até enrolou, mano. Sabe o que eu vou fazer projeto? Eu vou pegar esse trator e vou enfiar na tua cabeça. Você vai ver. Beleza. Ó, eu vou pegar agora aquela parte aqui de cima, está ali. E você vai fazendo aqui de baixo, tá? Beleza. Aí vai ficar um John Deere em cima, o Casey no meio e o outro embaixo. Entendeu? A Renata atrás do seu homem, você que não viu. O que o trator agora, rapaz? É que eu quero parar aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, ainda precisa de calcário ainda, véi. Passar cal? Com você? Ó, pau, que dá trabalho, viu? Tá louco. Ah, esse dá, hein? Isso aqui me lembra da minha época de infância, rapaz. Ó, dá, vai. Não sai da frente, homem. Senão eu levo vocês juntos. Vai parar. Ó, mas vai passar tudo. Mano, precisa passar tudo aqui mesmo? Vocês estão zoando? Precisa, pô. Precisa? Mano, eu achei que vocês estavam zoando, véi. Não, mas... Vai a dor, né, Staley, ó. Vai aqui. Ó, uma bolinha de golf aqui no trator. Uma bolinha de golf? Agora que ele viu. Mas é de tênis, não é de golf, não. É de tênis. Eu achei que era de golf. Eu gosto de bolinha de golf. Eu achei que era. Tinha que colocar o Renanzinho também nos outros trator, né, mano? Você não me guarda? Eu acho. No case ia ficar legal. Ih, pô. Tinha que colocar em tudo. Uma sacote, né? Eu queria fazer um negócio no caminhão do Renan, mas eu fiquei com dó dele. Eu não fiz, véi. Eu não fiz. O que você ia fazer? A skin de porco? Não, eu ia alterar a luz do caminhão do Renan, pra quando de noite refletia na parede, aparecer um monte de foto da bichamuda, mano. Eu não falei, não, deixa aqui. Eu não vou fazer isso, não. Beleza, mano. Olha a maldade do coração dele, véi. Ah, eu não fiz isso, não. Ah, deve que ia ficar muito bobo. E aí que você não fez, mano? Ih, já pensou que bonitinho na hora que ligava a luz, aparecer um monte de bichamuda assim, refletindo, véi? Que bonito que ia ficar na parede. Eu ia pegar, mano. Eu juro por Deus que ia te dar umas porradas, véi. Na moral, mano. A desgraça de saber editar mod, que a gente só fica fazendo bosta, ao invés de ajudar a coelhada. Dá pra você fazer uma miniatura e colocar aí em cima do painel dele. É, tá bem, Renan. Que legal. Olha, mano, eu ia falar de fazer uma miniatura do Instagram, mas tem como? O meu nariz dele é muito grande, vou ocupar tudo do Trator, ué. Ah, beleza. Era tão bom editar mod em 2012. Mas mudou bastante aí, Stalin. Mudou bastante os mods de lá pra cá. Cara, é verdade, hein, mano? Os caras vão aí só mexendo, mexendo, mexendo e... É, e uma hora quando vai ver, já foi. Let it in jargon. É, oi. Ó, só sei que a parte de baixo aqui tá quase acabando. Não, eu sou filho do mato, sou criado na arossa. Ó, Flaminho, só uma coisa, Flaminho. Oi? Era pra não destruir os pau, mas os pau é aquele cima, né? Esse chopo que é mais fino, mas essa grade não corta árvore. Não corta árvore, não. Ah, mas vamos fazer um... Não, não vou falar isso. Mas vamos dar um jeito, né, de arrumar. Quase que eu falei que ele ia fazer um projeto. Deu as árvores, velho. Fiquei quieto. Fazer um projetinho das árvores? Fazer um projetinho das árvores, pai. Aí já era. É reserve tudo. Caramba. Ó, rapaz, calma aí. O que? Ô, Stalin 12 lá embaixo. É, mano, eu tava só acelerando, ó. Eu sei que eu tenho que tirar as forrageiras de novo. O que houve aí, Renan, que você falou, rapaz? Porra, rapaz. Não, rapaz, é que eu quase que eu caí de dentro da bala ali com o trator e tudo. Ah, sorte que não foi a cadeira, né, Stalin. Ô, mas peraí, eu boto errado isso aqui, ué. O que que tá dando de GPS aqui, rapaz? Vou picar bala isso aqui, ué. Picar bala, hein? Picar bala, hein? Olha lá, hein. Bem legal, hein. Uma pergunta. Esse 7-210 aqui é do Stalin, não? É. Eu curti, velho. Gostei dele, mano. Muito bom. Ué, você top, hein? É, ele tem os bagulho high-tech, que tá escrito aqui, ó. Ele tem Wi-Fi, tem... tem tudo, ó. Não é o high-tech, não, homem. É high-tech. Porra, então, vou pegar ele pra mim, então. Vou pegar o vagabundo e vou ficar mais forte o dia inteiro. É, só que agora o Stalin falou agora de high-tech. Tipo, não é pelo nome, Stalin. Tá escrito high-tech no painel dele, por isso que eu fui ao high-tech, tá ligado? Ah, tá. Ah, tá. Não, é high-tech mesmo. Não, na verdade é high-tech que tá acertando. Se falar high-tech. Só que eu lembrei do tech que agora... Fabinho, Fabinho. A sua cadeira quebrou, mano. 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 Não tem que falar. Vocês viu o tomo que eu tomei ontem no vídeo, mano? Eu fui pra trás. Ontem, não. um monte ontem mano nossa velho essa daqui essa daqui essa aqui tá sendo a última a última gravação depois a do jatobá a última gravação vai ser hoje a tarde com ela isso que eu só só isso eu posso dizer aí vai acabar sua frente que você vai fazer com essa cadeira aí mano essa cadeira que eu vou soldar ela vou dar lá para mim irmão usar para estudar eu ia falar para você fazer um botão fogo aqui nela mas tá bom ela é boa ela é boa só soldar ela é boa ela é boa vem que compra uma nova para a tua irmã para vai dar dinheiro 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 a ser rico o que ai tá rico o renan o renan o fabinho fica fazendo hora extra todo dia na esquina da casa dele não tem dinheiro para comprar cadeira é verdade tá todo dia lá na esquina lá fazendo hora extra mas não tem dinheiro um homem desse lá é onde eu devo ter ontem a minha eu fui na hora que eu fiz tomar banho aí eu senti um buraco a mais eu fui ver até minha cueca tá furada tá beleza contrate contrate a Fabiana Grunitzki a gente é Fabiana e de noite a tá bom tá bom vamos falar igual tirinho agora te arrombar oi 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 dizia ele quer ovo de noite que é banana tá bom tá bom mais uma verdade que eu estou aí vai 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 não sei de nada nunca nem vim Não, mas é porque você chamou ele de Fabiana, entendeu? Ah, tá, entendi agora Você vai entender Entendeu, entendeu Mano, que barulho foi esse, velho? Qual? Parece ser barulho de um peido, mano Na onde? Peido? É Ó a putina, tá trabalhando, escuta Eu te juro, tem barulho de um peido, mano Eu vi, velho Tem coisa errada aqui, mano Esse GPS aqui tá errado, isso aqui, viu? Ó lá, dando o chão do falho, mano Mano, a putina mandou trabalhar Voltou de férias, está ali, a putina Entendeu É, ele tava de férias já, quantos dias já? Há tempo, hein? Rapaz Deixa eu dar uma buzinada pro meu colega Bom dia, Tonhão Aô, Tonhão Bom? Pera Bom dia, avó Bom Eu não vou nem buzinar com a buzina desse aqui, ó Uma buzina, ó Opa, bom, tá? Pelo amor de Deus, que esse trem aqui, velho Buzina de moto É Eu tenho igual a buzina de trem aqui Eu vou arrancar a buzina do caminhão dele Eu ia perguntar, vocês precisam de alguma buzina? Eu tenho, vocês querem Vocês precisarem de buzina Vocês tá fraco A tua buzina não quer não Não, o cara tá buzando, pode ser? Não, não resolve o problema da buzina Ô, ô, eu sou o poder louco É melhor não deixar essa coisa de buzuna, buzina pra lá Buzuca E finalizar por aqui, homem? Porque, né? Já acabou uma... Não, mas eu não quero finalizar por aqui Um pouquinho que nem você fala aí Eu quero finalizar lá pelo Style Ah, não, beleza Você quer o quê? Por aqui eu não quero finalizar Só lá pelo Style Junto com ele Olha lá, olha lá, olha lá Viu? Oi, Style Eu quero ficar pertinho do seu, homem Ah, só não conta pra ninguém, Fabinho, depois Não pode ser X9 Tá bom Olha o X9 Eita, pega Olha o Butina trabalhando Fica com Deus E um forte abraço pra todo mundo Fui É, pesada A gente percebe que a vida volta ao normal Quando o Butina volta a trabalhar Acabou as férias do hominho Enfim, galera Vamos soltar aquele like maroto Hoje eu estou aqui com o Junior A mega bomba do Style Se explodir nas minhas mãos Eu tô lascado Ô, não fala da minha bomba atômica, hein? Mas enfim Style, curtir teu trator Top demais A gente sempre brinca Quem é novo no canal Acho que não é falar sério É brincadeira, rapaziada Não é bosta da marca, velho Mas enfim Sorta o likeão Se inscreve no canal Aquele abraço Fique com Deus Valeu E agora vamos fugir Que tá explodindo, falou É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui também, mano Antes que essa bomba explode do meu lado Brincadeira É nóis Falou